Vamos lá. Livro de português, para quem acabou de entrar agora, página 180, 1, 8, 0, 180. Teve algumas aulas que a tia falou sobre aula de ortografia, né? Que muitos conceitos de ortografia é questão de treino. Treino ortográfico e treino oral. A gente não aprende do dia para a noite, né? Mas quando a gente passa a copiar mais e observar, a gente consegue assimilar e resolver as questões com mais facilidade e menos dificuldade. A tia trabalhou sobre, agora nessa etapa, palavras com ar, er e or, o que pode vir no começo, no meio ou no fim da palavra. Trabalhamos também palavras com sé e palavras com si. Tem som de S, só que se for copiado com S, a tia falou que tem som de Z, porque se ele se encontrar entre vogais, né? O S. E quando é com C, não fica com som de Z, certo? E hoje a gente vai ver um pouquinho palavras com cedilha. Parece muito com C e com si. A diferença que o cedilha é aquele famoso acentuzinho que tem abaixo da letra C, né? Que ele dá esse som mais forte, cedilha. Por isso nós chamamos de cedilha. Vamos lá. O menino descalço, só, só. Quando ri do palhaço, estica o pescoço e engole o caroço. A moça bonita, de laço de fita, ri do palhaço que balança a pança. Moça. E tem o cedilha aí na palavra moça. Se eu tirar o acentuzinho de baixo, como é que fica? Moca. Moca. Ou seja, esse acentuzinho que vem abaixo da letra C é o famoso cedilha. Por isso que ele tem esse sonzinho diferente. Do cá, co, cu. Ó, moça, quando eu sei o cedilha, moça. Eu tirar o cedilha, fica moca. Por quê? Vem da família lá do C. Cá, co, cu. E esses ficam em outras famílias. Por isso que na família do C nós só trabalhamos essas três. Cá, co, cu. E por último, como é que nós trabalhamos? Cé e si. E depois, ó, cá, co, cu. Não está na família do C. Nem o Cé e nem o si. Ó, cá, que, ó. Cá, co, cu. Se eu botasse o Cé, cá, co. Como era que eu ia fazer o Cé? Tá vendo? Ele já tem o som totalmente diferente dessa família. Por isso que só tem os três. Cá, co, cu. Depois vem Cé e si. E por último, vem o cedilha. É bom. Eu vou querer se jogar. Hoje, no caso, já está indo para o Cé. Não vai. Tá pronto. Quer? Ah, eu vou fazer o Cé e 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 o Cé. De bolsa, não é? É que eu vou falar. Tá zoando o Vinícius. Vamos lá. Prestem atenção. Vinícius. O Vinícius está prestando atenção. Estou ouvindo a voz do Vinícius. Oi? Vinícius. O Vinícius também está me perguntando. Eita, Jesus. Renato. 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 Está passando barulho. Algum barulho. Pode ser do seu aparelho. Dá a perceber como se fosse um monte de bolsa. Vamos lá. Página 180. A tia leu o pequeno texto, mostrando algumas palavras que vêm com cedilha. Na letra C das palavras palhaço, descalço, pescoço e caroço, há um sinalzinho. Esse sinalzinho chama-se cedilha. Ou seja, nessas palavras que nós conhecemos como cedilha, ele tem esse sinalzinho que é essa cobrinha abaixo da letra C que ele dá som às palavras. Ou seja, se não tiver esse sinalzinho abaixo do C, o som é outro. Não tem som de cedilha. Por isso que nós chamamos assim cedilha. Porque ele vai receber um som totalmente diferente do C e do C e totalmente diferente do C, do C e do C. Certo? Por isso que tem esse som totalmente diferente e ele recebe esse nomezinho de cedilha. Esse cedilha é esse famoso acentozinho que tem abaixo da letra C. Parece uma cobrinha. Laço, beçudo e criança. Se eu tirar o cedilha da letra C do nome criança, a palavra irá ficar cri-anca. Se eu tirar o cedilha da letra C do nome beçudo, irá ficar beicudo. Certo? Por isso que ele recebe outro somzinho. Esse somzinho famoso cedilha. Cedilha é um sinal que se coloca no C antes de A, O ou U. Prestem atenção. O cedilha é um sinal que se coloca no C antes de A, O e U. Sá, só, su. Su, muita atenção. Quando o C vem seguido das vogais E e I, não usamos cedilha. Ou seja, nós conhecemos como C e como C. Onde tem C, onde tem a vogal E e I, no caso no C e no C, eu não posso usar o acentozinho cedilha. Certo? Eu não posso. Observem aí. Quando o C vem seguido das vogais E. Oi, Vinícius. O que é beicudo, hein? Uma pessoa que tem uns beicinhos bem grandões, os lábios bem grossos. Entenderam? Então, nas palavras, se a tia fizer alguma pergunta e que na palavra tiver, antes da letra C, tiver o E e o I, você sabe que nesse C você não pode acrescentar o cedilho, o acentozinho embaixo. Ou seja, não vai, só vai no Sá, Só, Su. Nas três, Sá, Só, Su. No C e no Si, não acrescenta cedilha. No C e no Si, não acrescenta cedilha. Ou seja, quando tiver a letra C, que na frente vinha a vogal E e a vogal I, você não pode acrescentar o cedilha. Certo? Não é o nome C, cedilha. Cedilha. A gente que tinha costume, na verdade, as pessoas falavam assim, cedilha. Porque quando diz cedilha, quer dizer que acrescenta o cedilha, que é esse acentozinho na letra C. Entendeu? Por isso que as pessoas dizem assim, cedilha. Cedilha, por conta disso, que eu acrescento esse acentozinho, essa acentuaçãozinha, essa cobrinha, na letra C. Saulo. Vamos lá. Entenderam? Aonde é? Quais as duas vogais que vem com a letra C, que eu não posso acrescentar o cedilha? Na letra E e na letra I. Na letra E e na letra I. Agora, na Sá, na Só e na Su eu posso acrescentar. Ou seja, vem na família do C, né? Cá, có, cu. Agora, no C e no Si de jeito nenhum. Uma bela fez. Cedilha. ó, sul. Não use antes de E e nem de I. Ou seja, se antes de um C, antes de um C, vim é o E e o I, eu não acrescento cedilha. Certo? Palhaço, caça, taça, moça, aço, roça, lenço, caroço, bagaço, pedaço, caroço, fumaça, açúcar, maçã, gestão e educação. Vamos lá para a nossa atividade. Ordenem as sílabas e escrevam as palavras. Vocês vão ordenar, desembaralhar as palavras e vão formar a outra palavra. Primeira palavra. Quer dizer... Segunda palavra. Eu já tomo bem surdo. Ou água... Ah, tudo embaralhado. Bem surdo. Bagaço. Depois, bem surdo é bagaço. Ah, entendi. Agora a próxima. Bagaço. A apresentação. Adam Sarina fez uma... Dez... 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 banditsarina. A lobitarina fez... Bagaço. O... Uma... Uma... Bela... Um... Pré... Oh, tia, pode fazer na outra. Pode sim. Tá, precisa... A moça. Na segunda, vocês vão fazer igual àquela outra caixão anterior, no C e no C, ela é bem parecida. Você vai mudar só as palavras, que essa vão acrescentar o acento em cedilha, não é na letra C? Toda. Então, nós que vêm acompanhado de E e I, eu não acrescento cedilha, certo? Só que se vêm acompanhado de A, O e U, certo? Fica melhor de vocês entenderem. A água do azul secou. Posso ir para a próxima? Vamos lá. A tia, volta. A Isis estava brincando, que a tia Cida viu, ela brincando com o lápis. A tia, agora não terminou. Ô, Isis. A tia viu lá, brincando. Tia. Estou ali com o negócio assim, ó, no rosto. Tia. Ô, Márcio. Tia, meu telefone tinha descarregado. Que livro é? Livro de português, página 181. Márcio é da família 3. Márcio. Tia, vem. Oh, Tia, a página. É o outro. Tia, os dois. Tia, vem. Tia, vim. Tia, pão. Márcio. Tia, vim. 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 Na segunda questão, ele quer que você Descubra as palavras de acordo com as coisas No primeiro quadradinho Formou que palavra? É laço No segundo, que é, acho que é rosa Eu vou focar Formou que palavra? Paçoca Não A segunda questão, no quadradinho Rosinha Paçoca Paçoca No terceiro Deixa eu ver se eu ouvi Do caralho Paçoca No verde Formou que palavra? Estou tentando ver aqui Segunda questão, da página 181 Paçoca 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 No amarelo Formou que palavra? Paçoca 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 No lilás Calçada 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 E no azul? Paço Paço Calçada Calçada Perceberam? Que todos vieram acompanhados Da vogal A Da vogal A Da vogal O Nenhum está acompanhado Nem com a vogal E E nem com a vogal I Então eu não posso acrescentar C delha Se vem acompanhado da vogal E Ou da vogal I Certo? Então vai ter E a gente Falta a vogal I Já foi linda Acabar, né? Vamos lá Terceira questão Eu acho que essa é a primeira Na primeira que eu não fiz Vocês vão ordenar as frases Vocês vão ordenar as frases Cecília, a tia vai deixar essa por último Como você já entrou atrasada um pouquinho Por último, a tia volta Quando seus colegas finalizar Certo? Certo Vamos lá Você vai para a terceira Que é o tempo deles terminar Como eles deixam uma radiantada E a tia volta com você Ordene as frases O que é ordenar? Vamos colocar ela em ordem Ela está toda atrapalhada O ponto final está no meio O começo está no meio O fim está tudo trocado Como é a frase da letra A? Alguém conseguiu ordenar? Deixe-me ver Tem assim Apresentação Ponto Dançarina A Bela fez Como é que vai ficar essa frase? A Bela fez Uma A Bela fez Uma Apresentação Dançarina Oxê Dançarina duas vezes? A dançarina Fez A Bela A dançarina Pronto Pronto A dançarina Uma Apresentação A dançarina A dançarina fez Uma Bela Apresentação Apresentação Pronto 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 Peraí Final Pronto A dançarina fez uma bela apresentação Eu estou fazendo agora Letra B Calçada varreu toda a moça A Como é que fica essa frase? Moça varreu toda a calçada Moça varreu toda a calçada Fez uma bela apresentação Letra C Secou Do água A sub Como é que fica? Letra C A água 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 Do açougue secou Do açougue? Do açougue secou Do açougue 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 é tipo aquelas barragens que tem uma quantidade de água que muitas vezes nem é muito E muitas vezes também não é tão pouco Entendeu? Água Água Parece um lago Do Letra D Família É Márcio da Caçula U Como é? Família Família Ponto É Márcio da Caçula U Camila Maurício é Caçula Família É o Caçula da Família Márcio Caçula da Família Pronto Márcio É o Caçula É o Caçula Família Da Família Ponto final Bom Renato Renato Tá conseguindo fazer, Renato? Só falta mais uma questão E a gente acaba por hoje Na quarta questão, para quem já terminou, preste atenção Circule as frases em que as palavras destacadas estão escritas corretamente Ou seja, vocês só irão circular as frases que estão escritas de maneira correta Se tiver aí um C, um cedilho acompanhado da letra E, da letra E e I, provavelmente a frase já está errada Ô tia, que está certa ou que está errada? Você vai circular apenas as questões corretas, certas Dançou, dançou Lembra, o cedilho, ele vem acompanhado da vogal Q, O A, A, O, I, U Não pode vir nem E e nem de I A, O, I, U, F, E A, O, I, U Circulei a primeira A primeira tem A e U A segunda não Doce Tá falando que tem palavras aí tão cedilho, mas tá vindo acompanhado da vogal E Ou da vogal I e não pode Só pode vir se o acompanhado da vogal A, E, a vogal A, U, I, O Ô tia, é só a letra A e a letra D Muito bem, é isso mesmo Vamos lá, tia, pode ir para a próxima? Eu, eu, não Pronto, vou esperar Eu ainda tô na letra C Ô tia Oi Nessa linha que tem embaixo da quarta questão Aí, na linha, nessas primeiras duas linhas que tem abaixo da quarta questão Vocês vão copiar as duas frases que estão erradas Tá Ah, tá Vão copiar da maneira certa Ou seja, vão tirar o acentozinho do C Aí vai ficar correto o nome doce Certo? Na palavra doce, tá com acentozinho cedilha E na palavra doce, pode vir com cedilha, já que tem a vogal E? Não Não, aí vocês tiram cedilha e fazem a frase correta Sandra fez um doce delicioso Repete a frase Só que escrevendo a palavra errada de forma correta Nas palavras da frase que você reescreveu E se sabe Aí e aí e aí E aí e aí E aí e aí Eu não sei Chove, 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 a vida não chove. O caminhão dos caminhões tá passando o caminhão. Ô tia, eu telefone aguento umas duas horas de bateria, por quê? Desde a primeira aula que tá fazendo o caminhão, só tem 55 ainda? Ô tia, tia, eu encontrei uma palavra errada. Pronto, aí você não vai copiar a palavra errada, você vai copiar a frase toda e colocando a palavra errada de maneira correta. É duas, você não chegou já. Quanto é só mais duas palavras? Lembra que a tia disse que também não pode vir cedilha no início de frase, de palavra? Yes! Pronto, só lembrar desse detalhezinho, ou seja, o português é desse jeito, a gente tem que ir intercalando pra ver se a gente consegue entender, não é isso? O que é doce e cigarra? Pronto, aí você vai copiar a frase completa, tirando esse nome, copiando de maneira correta. Pronto, Cecília? Tô terminando. Tá em qual, Cecília? Ô tia, ô tia. Ô tia. Oi? Tô aqui, ó, o que é pra fazer nesse daqui, ó. Ô tia, agora a gente vai fazer a... Agora eu tô agora, na quarta, aí eu vou circular. Aí é a última na... Sim, você vai circular as frases que estão escritas de maneira errada. E depois eu vou fazer... Não, eu vou fazer na quarta certa. Isso, isso, isso... Isis, a tia, a tia... Momentinho, segundo ano, a tia tava acabando de responder a pergunta do Vinícius. O Vinícius disse assim, tia, é pra me fazer o quê na quarta questão? Não, aí eu vou fazer pra ele. A senhora disse que era errado, circular é errado pro Vinícius, a senhora disse. Não, eu disse assim... Ai, foi? Foi. Ah, então eu trocou. É, para circular as frases que estão corretas. Desculpa aí, a pessoa atrapalhou. A frase toda com a quarta. Me ajuda a tia pra fazer o quarta. Pronto, tia, tá bem? Qual é a quarta? Como é a quarta? Vamos lá. Tia. Quarta questão. Oh, quarta questão. Presta atenção, segundo ano, circule as frases. Circule as frases em que as palavras desta casa estão escritas corretamente. Então, vocês irão circular a letra A. A tia não colocou aqui, mas vocês circulam. Ô, tia, onde é que é pra circular? Oi? Onde é que é pra circular? É pra circular esse nome roxo, é? Oh, presta atenção, Cecília. Oh, circule a frase, frase. Então, você vai circular a frase da letra A completa. Entendi, miss. E a outra que está correta é a letra D, não é isso? É. Aí vocês vão lá de novo e circula. Não, tia, a letra D. A letra... A tia puxa. Não é a D, não? É, a tia vai levar pra lá. É, eu também. A tia puxa pra cá. Eu puxo pra cá, ó. E a brilha... Aí abaixo tem uma linha. Onde tem a linha... Deixa eu apagar essa. Onde tem uma linha aí abaixo, vocês vão fazer o quê? Copiar a... Quem não copiou a frase completa, vocês iriam copiar a frase que estava errada de maneira correta. Sandra... Tia, tia. Tia, eu já terminei. Ela tá errada também. O nome dela é doce. A pera. Oi, tia. Eu já terminei. Oi, tia. A senhora não circulou a B. Não é a B, não. Que é a letra D. Tia, eu já estou nas outras linhas, já. Ó, na letra... Aqui abaixo, vocês só precisam copiar a palavra pra não ficar tão grande. E a última linha, ele perguntou... Ele disse assim, ó. Agora escreva o que estava errado nas palavras, nas frases que você reescreveu e por quê. O que era que estava errada? O que era que estava errada? O que era? O que era? Estou com dúvida. Eu tô nessa questão, Isis. Eu tô nela, ó. Presta atenção. Ele pediu pra você dizer o porquê das palavras que não foram circuladas, que vocês reescreveram, o porquê que estava errada. Aí você vai justificar. É por causa do nome rosto. Escreva o que estava errado nas palavras, das frases que você reescreveu. O que era que estava errado? Ô, tia, eu tô dizendo nessa daí que você... É justamente essa, Isis, que a tia tá respondendo. O que foi que a tia disse? Na letra B e C. Qual era o erro das palavras na letra B e C? Doce e cigarra. Aí qual era o erro na palavra doce e cigarra? A gente vai fazer só a cigarra. Não é com C, cedilha. É com C. O erro foi esse. Por quê? Não se escreve, certo? C, cedilha. C, cedilha. Nas palavras... É. Quando vem vogal, é e i antes do C. Não foi assim? Sim. Ó, as palavras doce e cigarra. Uma. Um. Doce. Bom, elas estavam grafadas, ou seja, escrita com... C, cedilha. Mas deve... Sim. Ou só. Elas devem ser escritas como? Com C. Só isso. Porque ele disse assim. O que foi que ele pediu? Ele pediu pra você observar onde era que tava o erro nessa frase. O porquê do erro. Foi como a Cecília disse. A Cecília disse. Foi porque na palavra Doce e cigarra Estavam escritas com cedilha E essas palavras não são Escritas com cedilha Por quê? Com i Se vier o e antes do c Ou se vier o e antes do c Eu não posso acrescentar cedilha Nesse c Não foi assim a explicação? I Os erros estão na frase a Na bem e na c, né? Não, os erros estão só na Na bem e na c Na bem e na c, os erros Eu já estou na página 183 já Não, essa aí a gente não vai não fazer hoje Eu posso acrescentar aí? Pode sim Tchau Até amanhã Tchau É lembrar Todas as palavras que vocês forem usar Que vocês verem A letra C E antes da letra C Vier E e I E tiver com acentuzinho Cedilha na letra C Provavelmente essa palavra está errada Tchau Até amanhã Tchau Porque na regrinha do cedilha Eu só posso acrescentar Professor Oi Tchau Tchau amor Até amanhã Eu só posso acrescentar cedilha Se vier a vogal antes do c Se a vogal for a O, 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 o Se vier E, o, i Não acrescenta cedilha aí Nesse C Certo? Se vocês quiserem podem copiar aqui A frase C A tia não copiou Porque algumas crianças já estavam cansadas Não quiseram copiar mais Então eu considerei só a palavra Mas é pra reescrever a frase Tia, terminei Ok Tchauzinho Até amanhã Tchau tia É só ter a página 182, né? É Essa tia vai fazer próxima semana Tá bom Então a gente vai fazer o da árvore de Natal depois É Depois Tá bom Tchau tia Tchau, até amanhã Até amanhã Tchauzinho Tia, terminei Pronto É Foi até essa mesmo Tá, tchau tia Tchau Até amanhã Até, se Deus quiser Renato Tchau 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 Tchau